O que é representar que associação? A Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilho Fiorro. Porquê que estas festas são importantes aqui para as associações? Porque ajuda a mostrar um bocadinho daquilo que nós fazemos, no nosso caso o que fazemos em conjunto com as crianças e com os pais das crianças, porque estamos a representar a associação, mas em especial o Espaço ATL da associação, e dá para ver essa interação e dá para mostrarmos às pessoas um bocadinho daquilo que fazemos diariamente com eles, porque sem as associações as freguesias também não desenvolvem. Foi a primeira participação que a gente fez por parte do clube, é uma associação que teve uma gerência nova, sou uma associação com 62 anos, e a questão foi mesmo conseguir o fundo para conseguirmos evoluir normalmente o clube, que era um clube com muita história aqui na freguesia, mas que estava muito em baixo. Então a gente agora meio que tentávamos levantar um bocadinho isto, e agora participávamos na festa com muito gosto. Oh, gostamos da festa. Oh, sentimos frio da festa festa, não ganhamos nenhum, mas olha, gostamos. Gostam de manter a tradição viva, para não acabarem. E assim, o que é que mais gostam da festa? É a música, é os comes e bebes, é o convívio. É os comes e bebes e o convívio. Mesmo à beirinha, a pita ao flamboio, no centro da linha, a pita ao flamboio, logo de manhã, vai cheio de monta, para a covilhar. A pita ao flamboio, logo de manhã, vai cheio de monta, para a covilhar. A pita ao flamboio, lá vai a brindar, a pita ao flamboio, à beira do mar, e a pita ao flamboio, a pita ao flamboio, vai cheio de monta, a pita ao flamboio, à beira do mar, a pita ao flamboio, e a pita ao flamboio, a pita ao flamboio, no centro da linha, sempre na primeira fila, para os ver atuar. Sempre, mas é sempre o primeiro momento, é o segundo, ludo. É espetáculo, espetacular. O que é que mais gostou até agora? Olha, gostei da tunda, do tunda, é melhor. E porquê que tu gostas de vir à festa? É dança, é comida? Dançar. Eu vim à festa, vim ao grupo de jovens, luto. E porquê que vale a pena? Vale a pena porque é uma festa entretida, para pôr, entreter a pôr e ver-se umas canequinhas, come-se umas castanhas e come-se o colinho de peçalho. Então, a gente vai vir no próximo ano, para se manter a tradição de Quinguilhos.